A sala de conferências do Hotel Praia acolheu no passado sábado 22 de abril a cerimónia de entrega das cartas de curso aos alunos finalistas da Universidade de Lusíadas a nível de licenciatura do ano letivo 2015-2016. Cerca de 30 estudantes finalistas receberam seus respectivos diplomas de licenciatura em Direito, Economia e Gestão de Empresa pela Universidade de Lusíadas de São Tomé e Príncipe. Em representação dos finalistas, Josimar Afonso garantiu que depois de cinco anos de muito esforço e dedicação, estão munidos de conhecimentos que lhes colocam aptos para servir o país. Como detentores de grau de licenciatura, estamos cientes de que somos chamados a comprometermos-nos com a realização da justiça e com o combate às desigualdades sociais de acordo com o juramento que iremos prestar. É certo que dentre nós sairão futuros quadros aptos para contribuir para o crescimento do nosso país e do nosso mundo. Advogados, procuradores, magistrados, inspetores, notários, diplomatas, assessores e entre as várias saídas do direito, bem como grandes economistas, gestores e administradores de empresas. Seja qual for o ramo que viermos a exercer, não nos esqueçamos de privilegiar o diálogo e o bom senso nas nossas atuações. Nunca nos esqueçamos de seguir os conselhos dos mais velhos e mais experientes e sempre, mas sempre, mantermos-nos firmes na nossa relação com os livros, pois eles deverão ser os nossos eternos amigos. A reitora da Universidade de Lusíada, Fernanda Pontifes, afirmou que a mesma contribui para o acesso do ensino superior em São Tomé e Príncipe. Sexta graduação dessa universidade. Sexta graduação. Muito pouco na vida de uma universidade que almeja ter vindo para ficar, mas algo significativo e incontestavelmente importante no panorama do ensino superior do país. Não só porque o advento da Lusíada contribuiu para uma mudança no que respeita ao acesso ao ensino superior, mas também, sobretudo, pelo que ela tem vindo a representar para aqueles e aquelas que optaram a ir fazer a sua licença de turma. Eu acho que colocar quadros na sociedade é uma grande responsabilidade e ter a certeza de que eles vão ser verdadeiramente responsáveis, verdadeiramente honestos no desempenho das suas funções, nos dá uma alegria imensa. Qualquer das formas, eu tenho que agradecer também a todas as instituições do Estado de São Tomé, aos alunos, aos professores, à reitora, a toda a gente que nos tem ajudado desde 2006 até hoje, porque a nossa luta tem sido titânica, não é fácil os estudantes estudarem em São Tomé e Príncipe, porque as questões financeiras são difíceis. Nesse aspecto, é muito importante que o Estado continue a lhes dar este apoio, porque é o sonho das suas vidas. O diretor do Ensino Superior, em representação do Ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação, afirmou que irá oferecer bolsa de estudo ao nível do mestrado para os melhores alunos. Gostava, nesta tribuna, de felicitar os melhores alunos e dizer-nos que a Direção-Geral do Ensino Superior está disponível em eles confortarem bolsas para a continuidade do juro. Os recém-formados demonstraram-se alegres em terem alcançado os seus objetivos, mas ao mesmo tempo convictos de que este é final de uma etapa e começo da outra. São vários os sentimentos que me fazem... É difícil descrever o momento, pois é um momento especial e único na vida de qualquer estudante, de qualquer pessoa que batalha por um sonho e consegue chegar ao fim. Mas é só um início e não um fim. Foram cinco anos, cinco anos sempre a batalhar, sempre na luta, dia após dia, com sol, com chuva. Enfim, nós estamos lutando com muita leitura, muita dedicação. E hoje é o final, como nós já dissemos, final de uma etapa, mas o início de uma outra que esperamos e estamos prontos, que é para enfrentar Pongara. Para ser franca e sincera, foi uma tarefa muito árdua, porque nós estudamos cinco anos, há outros que conseguiram mais do que cinco anos, sete anos, se calhar, posso assim dizer, porque essa área é uma área muito ampla e tem muitos conteúdos para serem estudados. Houve momentos que nós debruçávamos sobre os conteúdos e chorávamos, porque nós sentíamos como se estivéssemos perdidos no tempo, no espaço, não tinha como. Mas onde há Deus há sempre solução. E daqui para frente? E daqui para frente o meu sonho é sempre por seguir mais adiante com o mestrado. Depois de cinco anos de muita luta, os finalistas do ano letivo 2015 e 2016 da Universidade de Luzia de São Tomé e Príncipe concluíram com sucesso as suas licenciaturas.